E aí Ótima noite pra você ligado na tela da EA Sports, o tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. E tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Eu acho que a gente pode esperar um jogo com a gente, Caio Ribeiro, a gente pode esperar um jogo com a gente, Caio Ribeiro, a gente pode esperar um jogo com a gente. Caio Ribeiro, a gente pode esperar um jogo com a gente. Caio Ribeiro, a gente pode esperar um jogo com a gente. . . . . O Báscoa é um ativo da milagros, o Váscoa é um ativo do amor, tem! O Báscoa é um ativo da milagros, o Váscoa é um ativo do amor, tem! E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. É só fazer! Pro gol, bateu! Salva a grande chance, Desbia! Preferiu não cruzar, ele toca pra trás, bola curta. Partida pro gol! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Rodrigues. Rodrigues. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado pro outro, tentando a brecha. Chegou pra fazer Consegue o desarme A bola vai fazer Pega o goleiro Boa defesa Cobra curtinho Prefere não cruzar Aqui tem goleiro Ele salta pra fazer a defesa Olha o gol Gol Pra aumentar a diferença São dois de vantagem Agora no placar É o gol da tranquilidade Tá aí o replay, Vilani Olha, eu gosto de time Que sai jogando Com a bola no chão Mas pra errar um passe Desse no meio da defesa E levar o gol É melhor dar um bicão pra frente Pra recomeçar o jogo Dois a zero no placar Intercepta o passe na hora H Tenta proteger Disputa firme Gol balimpo Pra acabar com a festa O time tá jogando em casa E é normal controlar a posse de bola E vai conseguindo ser bem eficiente Não tem toquinho de lado E foram cirúrgicos e eficientes Pra transformar isso em gol E passar a frente no placar E olha só, Caioba Já tem a bola novamente Pra tentar ir pra cima de novo E o time vai descendo Volta aqui Correu cedo demais Quem tem pressa Come cru Impedimento Sobe a placa Tem alteração Rodrigues De pé em pé Cabeça no lugar Bola no chão Buscando a chance Gol A um passo da vitória Já são três de vantagem Nesse replay a gente vê Como eles tiveram paciência Pra rodar a bola Até encontrar o espaço E com marcação e tudo A finalização saiu Foi muito bem Pra encontrar o espaço Na hora de bater no gol Tá dando tudo certo Pra eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais é que ficar feliz O time tá ganhando E continua indo pra cima Primeira etapa Já virou o passeio Uma reação improvável Valeu a pressão Intercepta no ataque Defende o begoleiro Fica com a bola Arbitragem pede Mais um minuto Pra ser jogado Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda A partida dele é irrepreensível Até aqui Caio Dá pra ver aí nos números Que ele tá com fome de gol Vilani Ele incomodou demais o goleiro E já foi premiado com um gol Bola rolando pro segundo tempo Caio e a segunda etapa Que vem por aí Tem muito jogo ainda Tem tempo pra buscar uma reação Mas eles vão ter que mostrar serviço Foi pro gol Pra fora Ele tentou uma bola colocada Tirou demais Caio Bateu bem Mas ela acabou saindo do lado do gol Defesa fechadinha A hora do contra-ataque Dá pra armar pela lateral Quero ver é pra fazer Defende o goleiro Escanteio cobrado Atenção Chegou dividindo No escanteio A bola é dele Antecipe Quarta na área Pressionou bem e cortou Rebate o goleiro Manda pra longe Saiu É lateral Sobe a placa Tem substituição Antecipou muito bem Fez o corte Passe errado Direto na marcação Direto na marcação Tocou Tocou mal Deu de graça Errou feio goleiro Errou feio goleiro Atenção Aparece a defesa Fecha o ângulo Pressão Bom corte Recupera a bola No ataque Pega o goleiro Manda o perigo Pra longe Passe interceptado Boa leitura de jogo Tem campo Vai conduzindo Pode partir Tem espaço Gol No finalzinho Pra dar um pouquinho mais De dignidade no jogo Chamou a responsabilidade Partiu sozinho Que jogada Liso Passaram o sabonete No menino Caio Jogada de craque Atropelou a marcação E bateu com categoria Que golaço Bola rolando 3 a 1 No placar Corta a defesa na área Bate pro gol Gol 3 gols de vantagem Será que cabe mais? Opa A bola entrou no canto Rente a trave Mas vendo o replay Parece que o goleiro Demorou pra reagir Faltou reflexo Na hora da finalização 4 a 1 4 a 1 No placar A bola volta A rola A perna pesada Já não obedece mais Falta um minutinho Pra acabar o tempo Regulamentar Bem, bem, bem Bem demais Pra evitar a saída Pode ser bom Termina o jogo Pra confirmar a vitória Em casa Eles passam o trator Vilani Vencer por essa margem De gols Não deixa dúvida Sobre a força ofensiva Que esse time tem Hoje Foi o dia dele Sensacional Caio Ele foi fundamental Pra essa vitória De hoje Vilani Fez dois gols Importantíssimos Pra ajudar a construir A vitória do time simultaneamente Agora covetorar o tempo A vitória do tempo A vitória do tempo A vitória do tempo O tempo A vitória do tempo Não deixa dúvida Não deixa dúvida Não deixa dúvida Anitta